Comecei a escrever essa história sem você Pois não imaginava um dia conhecer A estrela mais linda dona do meu céu Foi assim, tão de repente que nem dei conta de mim E me contagiando me deixou enfim Pouco viciado nesse doce mel Nem preciso explicar, basta só um olhar Que traduz esse jeito de te amar Eu quero viver pra cuidar de você Juro nunca vou te deixar E se a tempestade vir, juro não vou desistir Vou ficar te esperando contra a maré Eu vou repando, eu vou ficar aqui E vou insistir pra te ver sorrir Esse sorriso vale mais que mil amores E o brilho desses olhos me transmitem cores Eu só sei te amar, só quero te amar Vem pra acabar essa história com um final feliz E te amar é tudo aquilo que eu sempre quis O que meu mundo é você Só sei te querer É você Vem, precisa explicar Faça só um olhar Que traduz esse jeito de te amar Eu quero viver pra cuidar de você Juro nunca vou te deixar E se a tempestade vir, juro não vou desistir Vou ficar te esperando contra a maré Eu vou rimando, eu vou ficar aqui E vou insistir pra te ver sorrir Ah, esse sorriso vale mais que mil amores E o brilho desses olhos me transmitem cores Eu só sei te amar, só quero te amar Vem pra acabar essa história com um final feliz E te amar é tudo aquilo que eu sempre quis Porque meu mundo é você Porque meu mundo é você Só sei te querer Ah, esse sorriso vale mais que mil amores E o brilho desses olhos me transmitem cores Eu só sei te amar, só quero te amar Vem pra acabar essa história com um final feliz E te amar é tudo aquilo que eu sempre quis Porque meu mundo é você Só sei te querer É você 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 É você E te amar é tudo aquilo que eu sempre quis É você 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 Você